Olá, turma! Tudo beleza? Bora lá! Estamos aqui para mais uma aula da nossa disciplina de biomatemática e a nossa intenção é hoje, então, avançar com o estudo das funções lineares. Para quem, porventura, está caindo aqui de paraquedas, essas aulas fazem parte da disciplina de biomatemática que eu ministro na UFAO para alunos das ciências biológicas. Se você tiver interesse de entender o contexto, volta atrás na playlist da qual essa aula faz parte e comece da primeira. Turminha, para quem já está assistindo, vamos seguir. Nós, até agora, então, tivemos uma visão geral da matemática aplicada à biologia e depois nós começamos a construir os bloquinhos que vão permitir nós estudarmos as funções, estudando o conceito de função. E hoje, a gente começa a estudar o primeiro tipo de função que, como está ali no subtítulo da aula, descreve um tipo de relação simples entre duas variáveis. Qual que é a sacada aqui? Por que a gente vai começar por funções lineares? Nós vamos começar por funções lineares porque elas compõem um tipo bastante simples de função do ponto de vista da matemática. Vocês vão ver, então, que quando a gente vai falar de uma função linear, ela é tão simples que ela é muito fácil de ser expressa em uma simples frase. E aí, vocês já viram, né? A gente já falou disso, que eu posso explorar a ideia de uma função em uma equação matemática, eu posso explorar a ideia de uma função em um gráfico, e eu posso explorar a ideia de uma função, eu posso traduzir uma função para uma frase. Na verdade, na verdade, até agora, na medida que nós trabalhamos com exemplos, apesar da gente não ter usado um nome, a gente estava estudando uma função linear quando a gente trabalhou com aquele exemplo no qual a gente brincou com a ideia de endemismo relacionado com isolamento. Só que agora a gente vai estudar a função linear de uma maneira, vamos dizer assim, mais formal. Tá bom? Só que a aula de hoje vai ser diferente. A aula de hoje é tipo um experimento de didática. Eu espero que funcione. Vamos descobrir. Bom, se não funcionar, provavelmente esse vídeo nunca vai ser publicado. Então, se vocês estão assistindo agora, é porque a coisa deu certo, né? Vamos lá? Eu vou partir de um exemplo do livro do Bachelet, que é um dos livros que eu já mencionei, que eu uso como guia aqui na disciplina. Tá bom? Talvez eu tenha mencionado isso só em aula ao vivo. Então, quem está assistindo aqui não necessariamente conhece. Depois eu posso trazer para vocês a referência dele. No mínimo, eu coloco a referência dele na descrição aqui do vídeo. Beleza? Bora lá? E o livro do Bachelet, ele traz como um primeiro exemplo de uma função linear simples uma planta absorvendo potássio. Ele traz dados de um experimento real, o que é muito legal para a gente entender. E aí ele apresenta isso como uma função linear. Na verdade, ele usa a expressão uma função linear especial. Quando ele chama essa função de função linear especial, ele está se referindo a uma função linear na forma mais simples que é possível. A gente vai aprender já já que dentro da função linear, nós vamos ter sempre duas constantes. E aí vocês vão entender o que diabos são essas constantes, o que elas significam. Tá bom? E que quando a gente tem um caso especial de função linear, você, na verdade, na prática só precisa de uma delas. É o caso mais simples. De novo, isso, na verdade, já foi apresentado na aula passada, quando a gente trabalhou com aquele exemplo, mas agora a gente vai apresentar com um exemplo um pouquinho mais concreto. Ele é baseado num experimento que, de fato, aconteceu. E a gente vai usá-lo para avançar com, vamos dizer, a versão completa. Eu não vou nem dizer mais elaborada, porque, na verdade, ela ainda é bastante simples, mas a versão completinha da função linear. E por que eu falei que essa aula de hoje vai ser diferente? Porque eu vou construir os slides com vocês aqui ao longo da aula, quase que como o ao vivo. É um pseudo ao vivo, porque, na verdade, eu estou gravando. E por que eu vou tentar fazer isso? Porque é o seguinte, eu vou tentar construir essa aula da forma mais fiel, mais próxima possível, com a aula que eu dou na sala de aula. Aí eu não tenho um quadro aqui para mim, então o que eu vou fazer é um misto de usar o slide como quadro, e eu deixei aberto aqui o Paint, ele está vazio, está certo? Eu vou usar o Paint para tentar desenhar durante a aula algumas coisas que eu desenharia no quadro. Porque quando a gente está trabalhando com funções, a gente muitas vezes esboça gráficos. E para esboçar um gráfico, normalmente eu usaria um quadro ou um papel. Então aqui eu vou usar ali o bom e velho Paint para fazer esse esboço, e eu vou construindo aos pouquinhos as coisas aqui com vocês nos slides. Eu ainda estou usando os slides, porque é uma forma fácil de depois eu compartilhar com vocês, como eu já fiz em aulas anteriores e em aulas de outras disciplinas. Tá bom? Então vai ter uma pegada um pouquinho diferente, mas vamos ver como a coisa flui. Espera aí, deixa eu deletar esse slide a mais. Pronto. Então o nosso exemplo trata de uma plantinha absorvendo potássio, e aí na verdade, na verdade, quando a gente olha no livro do Bachelet, ele descreve um experimento que simplificadamente funciona da seguinte forma. Tem um pesquisador que estava estudando a absorção de potássio em folhas, se eu não me engano, de milho. E aí esse pesquisador fez um experimento controlado, e nesse experimento, em condições de laboratório, tudo mantido ali de forma mais ou menos controlada e constante, ele absorveu, ele absorveu não, desculpa, ele observou quanto de potássio ele conseguia detectar que uma planta estava absorvendo ao longo de um determinado período. Então ele colocava a planta, colocava a planta num meio, provavelmente um vazinho, né, no qual tinha adubo rico em potássio, ele media as condições iniciais da planta da seguinte forma, ele tomava uma amostra da folha, levava para algum tipo de aparato para medir essa quantidade de potássio, então provavelmente essa amostra passava por todo um processo ali laboratorial para depois chegar em alguma coisa como um espectrofotômetro, não sei, algum aparato de laboratório que fosse depois dizer para ele que, ó, tem essa quantidade de potássio na planta. E aí ele media de tempos em tempos, tomando diferentes amostras daquela planta, para saber quanto a mais de potássio aquela planta tinha, tá bom? E aí vamos nos poupar dos detalhes técnicos de laboratório, porque não nos interessa muito isso aqui, o que nos interessa é o resultado do experimento. Como resultado do experimento, este autor, este pesquisador, né, que estava lá fazendo o experimento, talvez fosse uma equipe de estagiários e estagiárias realizando o experimento para ele, né, mas bora, eles descobriram então no final que a cada hora, opa, a planta absorve, absorve, quatro micromoles, eu acho que era isso, era um micromoles. Inclusive eu acho engraçadíssimo esse nome, né, mas enfim, você muitas vezes quando está trabalhando em condições laboratoriais, medindo, né, alguma coisa relacionada às substâncias químicas, mol é muitas vezes uma medida de quantidade, tá bom? Aqui ele estava medindo então a quantidade, eu tenho quase certeza que é em quatro micromoles, na verdade vocês vão ver que em termos de formulação matemática é praticamente irrelevante se fossem quatro mols ou moles ou quatro micromoles, tá? Plural de mol é moles, é engraçado, mas é a verdade. Enfim, quatro micromoles por centímetro quadrado, será que eu consigo colocar aqui rapidão esse quadrado? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, sobrescrito, tá aqui, beleza. Quatro micromoles por centímetro quadrado por hora de absorção. Então vamos lá, vamos lá, vamos entender o que que essa frase está dizendo. Eu vou deixar o por centímetro quadrado entre parênteses, porque a gente não precisa ficar repetindo isso o tempo inteiro. O que acontece é que por centímetro quadrado, por quê? Porque a amostra, um pedacinho de folha que foi levado, ela tem um tamanho, e aí você sempre tira um pedaço do mesmo tamanho para poder padronizar a medida. Se você medir a quantidade de potássio em um pedacinho de folha desse tamanho, e depois medir em um pedaço de folha desse tamanho, não vai fazer o menor sentido, não é verdade? Comparar. Provavelmente a própria amostra tinha um centímetro quadrado, mas ela podia ser menor ou maior e depois era feita essa medição, ela era transformada em por centímetro quadrado, mas isso é pouco relevante para a gente. O que importa é que tinha quatro micromoles por hora de absorção. Ou seja, a planta está no momento inicial na qual ela não absorveu potássio. Não é que ela não tenha potássio na folha, é claro que ela tem, mas ela ainda não absorveu. Aí passa uma hora de experimento e eu meço a quantidade de potássio que tem a mais em relação ao início. E aí quanto eu tenho a mais? Quatro micromoles. Passa mais uma hora de experimento, quanto eu tenho a mais? Oito. Passa mais uma hora de experimento, quanto eu tenho a mais? Doze. Passa mais uma hora de experimento, quanto eu tenho a mais? Dezesseis. E se passa mais uma hora? Não sei, porque o domínio da função foi estabelecido entre zero e quatro horas. Como assim, Marcos? O que você está falando? Olha, lembra que a gente viu na aula passada a ideia do domínio de uma função? Nós vamos agora transformar a ideia do domínio de uma função em uma coisa absolutamente prática e concreta. O que acontece é que o experimento foi realizado por quatro horas. Como ele foi realizado por quatro horas, a gente tem que ter em mente uma questão que é a seguinte. Você fez o experimento. Aí você detectou que ao longo de quatro horas, a cada hora eram absorvidos esses quatro micromoles de potássio. Massa. E o que acontece depois dessas quatro horas? Se eu não fiz o experimento, eu não sei. Eu posso especular que a planta continuaria a absorver quatro micromoles de potássio? Pode. Mas isso é especulação. Por quê? Tanto pelo fato de você não ter dados, quanto por questões que depois a gente pode pensar da própria fisiologia da planta. Não estou falando de matemática, estou falando de biologia. Estou dizendo o seguinte. Eu não tenho como garantir que aquela planta continua absorvendo potássio naquela taxa, porque pode ser que em um determinado momento ela comece a absorver menos porque ela já tem uma determinada quantidade de potássio que faz com que seus próprios mecanismos fisiológicos impeçam ela de continuar absorvendo aquela mesma quantidade. Pode ser impossível para ela. Pode ser que se ela continuar absorvendo em uma alta quantidade, isso seja tóxico para ela. Enfim, eu não sei, eu não entendo tanto de planta e eu não conheço os detalhes desse experimento, mas um conhecimento básico de biologia me sugere que é impossível que essa planta fique absorvendo mais 4 micromoles por hora infinitamente. Alguma coisa vai funcionar diferente antes. Pode ser também que a quantidade de potássio disponível na Terra onde essa planta está comece a cair e aí mesmo que ela pudesse absorver ainda por algumas horas, ela já não tem mais tanto potássio para absorver. Então, em termos de descrição do experimento, a gente vai dizer que a gente sabe que esse resultado é encontrado dentro de um período de 4 horas no qual o experimento foi feito. Só que aí na matemática a gente vai traduzir isso para um domínio. Aí a gente vai dizer que o domínio dessa função ele é o seguinte, normalmente, bom, vamos lá, um domínio ele é por definição um conjunto. A gente aprendeu na aula passada que a gente descreve um conjunto normalmente com uma letra maiúscula. E aí a gente coloca entre chaves a descrição. Eu vou dizer que esse domínio ele é dado pela variável que eu vou chamar de T. Por que T? Porque é tempo. A gente tem duas variáveis aqui. Vamos começar a traduzir agora para a matemática. Eu tenho uma variável que é o tempo e eu tenho uma variável que é a quantidade de potássio. Por que são essas duas variáveis? Porque eu estou dizendo que a planta absorve 4 micromoles por hora. Ou seja, eu estou dizendo quanto que a quantidade de micromoles varia em relação ao tempo. A quantidade de potássio é a minha variável dependente. Ela varia dependendo do tempo. Se o tempo é zero, ela não absorveu nada. Se o tempo é igual a uma hora, ela absorveu quatro. Se o tempo é igual a duas horas, ela absorveu oito. E assim por diante. Então, o domínio da função que é sempre dado pela variável independente é a minha variável tempo tal que, lembram da leitura? Zero. Aí o menor ou igual eu posso inserir como símbolo. Eu instalei um complemento para a fórmula matemática aqui. Eita! Ele não dá aqui dentro do apresentações, provavelmente ele tem dentro do documentos, o símbolo de menor ou igual para mim porque ele não tem a opção de inserir símbolo. Eu posso fazer uma malandragem? Não, é menor ou igual, né? Espera aí. Zero. É. Às vezes, quando a gente simplesmente joga aqui, a gente pode pegar isso de algum site que você copia e cola. ó, por exemplo, eu vou entrar aqui nesse wixionário. Eu estou fazendo uma malandragemzinha, tá, gente? Cadê aqui? Ai, meu Deus do céu! Pronto, menor ou igual. Tá? Aí eu vou voltar aqui, eu dei um Ctrl C. Vamos ver se deu certo, vamos ver se deu certo. Não! Não deu certo, eu acho! Ai, ele ficou pequenininho. Será que se eu pedir para ele editar aqui ele funciona? Funciona! Pronto! Calma aí, deixa eu terminar, desculpem a confusão. 4 e... Tchan, tchan. Então, tá aqui. O domínio da função é o tempo, é a variável tempo. Tal que o tempo, ele é maior ou igual a zero, ou seja, eu começo o experimento num tempo que eu chamo de tempo zero como referência, é o início do experimento. E ele vai no máximo até 4 horas. Então, significa que essa minha frase de que a cada hora a planta absorve 4 micromoles de potássio, ela só é válida para este domínio. O que significa, então, o domínio do ponto de vista matemático e o que significa o domínio para a gente do ponto de vista biológico, de usar a função linear para descrever um fenômeno biológico. Do ponto de vista matemático, a função, ela estabelece uma regra. Ela está dizendo que quando eu pegar a equação, eu só posso colocar nessa equação valores de t, valores de tempo, que são entre zero e quatro. Ela está me dizendo que se eu colocar um valor 5, eu estou violando a descrição da função. E aí, você está fazendo isso pela sua própria conta e risco, cara. A função, ela funciona, é engraçado falar isso, dentro desses limites. De um ponto de vista biológico, a descrição é mais ou menos a mesma, só que ela normalmente tem um fundo de explicação biológica. Nesse caso é, olha, o experimento foi feito dentro desse tempo. Se você quiser dizer que essa planta, depois de cinco horas de absorção, vai ter absorvido 20 micromoles de potássio, eu não boto minha mão no fogo por você não, porque o experimento foi feito até quatro horas. aí eu não sei se mais uma quinta hora adicionada ali, ela vai absorver mais quatro, ou se, por aquelas razões que eu já especulei antes, isso muda. Então, o domínio, ele estabelece os limites da realidade. Isso é muito importante para quando a gente trabalha com matemática na biologia. Sabe por quê? Porque matemática, ela pode ser abstrata, eu posso pegar uma equação matemática que descreve quantos micromoles de potássio a planta absorve por horas, jogar um número negativo no T e aí eu vou ter um resultado negativo da quantidade de potássio. Aí você vai dizer, olha, se no tempo menos 3,7 horas é o quê? Isso não faz sentido no mundo real. Então, se na matemática mais abstrata nós podemos ter descrições matemáticas que elas são meramente abstratas, ou seja, elas funcionam matematicamente, mas elas não podem ser traduzidas para o mundo real, quando a gente estiver aqui na biomatemática a gente nunca quer que isso aconteça. Tudo que a gente descreve tem que ter uma correspondência no mundo real. Então, quando a gente vai usar o domínio da função, é isso que a gente está fazendo. Nós estamos estabelecendo as regras, nós estamos falando, olha, isso funciona dentro desse cenário. Então, vamos lá? Deixa eu fazer uma cópia do slide, é assim que eu trabalho normalmente no dia a dia, e eu agora vou, então, descrever tudo aqui de novo na forma, vamos lá, deixa eu só dar uma organizada no slide, eu vou deixar o domínio da função, só que agora eu vou escrever. Então, eu vou escrever como equação. Eu vou dizer que a quantidade de potássio, e aí, vamos lá, lembrem-se, variáveis, a gente usa por padrão letras minúsculas, então eu vou dizer que a quantidade de potássio é K, faz sentido, né? K, potássio na tabela periódica, é quatro vezes, aí quando a gente está descrevendo, sem usar uma ferramenta, eu tenho uma ferramenta para equação, mas para esse caso eu não vou usar, muitas vezes a gente usa o asterisco como sinal de multiplicação, tá bom? porque usar a letra x pode embananar tudo, já que x às vezes é usado como uma letra para representar a variável, então eu vou usar asterisco, quando vocês verem eu escrevendo fórmula, tem asterisco, asterisco é vezes, é multiplicação, tá bom? Quatro vezes o tempo, é só isso, ou seja, se eu pergunto para vocês, na verdade a gente já respondeu essa pergunta, mas se eu pergunto para vocês, galera, quanto de potássio essa planta absorve depois de duas horas naquelas condições experimentais, aí você joga o 2 no lugar do T, porque o T é o tempo, e você vai dizer que ela absorveu 8 micromoles por centímetro quadrado, aí eu posso descrever aqui, onde T é o tempo em horas e K é a concentração de potássio, para não ficar muito comprido aqui eu não vou escrever em micromoles por centímetro quadrado, vou só dizer que o K é a concentração de potássio, e o domínio da função é esse, então traduzindo aqui para a gente, para a nossa descrição mais biológica, o domínio significa dizer que eu sei que isso acontece, que a planta absorve 4 micromoles por hora em um período de até 4 horas naquelas condições experimentais, fora isso eu não sei mais de nada, tudo bem? Beleza até aí? Tranquilinho? Então bora para mais uma pequena etapa, eu vou agora fazer um gráfico, e eu quero fazer esse gráfico no estilo que eu faço na sala de aula, eu vou fazer desse gráfico um esboço, se a gente estivesse numa sala, eu ia agora ir para o quadro, aí eu ia desenhar muito porcamente um gráfico, muito porcamente, Marcos? Espera aí, você é desses? Não, é porque quando eu estou fazendo um esboço de um gráfico numa sala de aula, eu não estou usando régua, eu não estou usando vários instrumentos, eu simplesmente faço um desenho, depois disso, a gente pode ver a versão formalzinha, bonitinha do gráfico, na verdade, eu até tenho ela aqui num documento, aí eu posso copiar e colar ela aqui para a nossa apresentação de slides, mas esse exercício de fazer o gráfico aqui, de desenhar, ele também tem a sua função didática, vai ficar tudo torto e troncho, porque provavelmente, eu já sou ruim de desenhar no quadro, eu não sou desenhista, e provavelmente eu vou ser pior de desenhar aqui para vocês usando o Paint, mas eu vou usá-lo porque ele é a coisa no meu computador que mais se aproxima de um quadro, tudo bem? Então, bora! Então, quando a gente for fazer esse desenho, ele vai ter o eixo aqui vertical e o eixo horizontal, X e Y. O nosso X, ele é o tempo, tá bom? Eu vou ter que aumentar aqui o tamanho da fonte, senão ninguém vai enxergar. Não, mais do que 20. O nosso X é o tempo. Ok? Beleza? E o nosso Y, vamos lá, ele é a quantidade de potássio. Beleza? Tranquilinho? Então, temos aqui o nosso X e o nosso Y. Joia! Vamos voltar aqui para o desenho. aqui eu tenho o meu tempo que vai ser o tempo zero, tá bom? Ai meu Deus, eu vou fazer o zero aqui? Não, não rola não, eu vou fazer o zero. Depois eu desenho, eu digito, tá bom? Depois eu vou marcar no meu gráfico o tempo 1, o tempo 2, o tempo 3 e o tempo 4. Agora, lembrem-se, até pelo formato, né? Olha para cá de novo. o meu domínio é entre zero e quatro. Significa que eu poderia perguntar para vocês o que acontece depois de duas horas e meia. Aí, duas horas e meia, eu transformo isso no T para 2,5 horas. Aí vai ser 2,5 vezes 4, que vai dar o quê? 10, não é? Eu não sou muito bom de conta de cabeça, não. Por isso que quando eu aplico prova em sala de aula, eu peço para usar em calculadora. Mas é isso mesmo, porque 2 vezes 4 dá 8 e 4 vezes 1,5 dá 2, né? Então, daria 10 horas. Só que quando a gente está fazendo um esboço de um gráfico, a gente precisa estabelecer um conjuntinho de regras para eu, de fato, desenhar. Entre zero e 4, a gente viu, até pela aula passada, quando a gente estudou conjuntos, tem infinitos números, né? Se eu pensar no tempo como uma medida contínua, eu poderia usar um cronômetro que mede milésimos de segundo, sei lá. Mas, na prática, não faz sentido eu medir tudo isso. Eu vou medir de hora em hora porque fica bastante simples. Na verdade, tem uma pegadinha por trás que na função linear, você só precisa, para desenhar o gráfico, de dois pontos. Mas aqui eu vou fazer ele com mais pontos porque é para a gente entender. Tá bom? Então, deixa eu escrever aqui os valores, tá? Aqui entra o zero. Né? Ok? Então, aqui entra o zero. Ai, meu Deus! Aqui entra o um. Eu acho que eu nem preciso mexer. Aqui entra o dois, só que eu vou só puxar ele um pouquinho para baixo. Massa! Aqui entra o três. Aí eu vou também puxar ele um pouquinho para baixo para ficar facinho de entender. e aqui finalmente entra o quatro. Tá bom? Aí, o que mais que o domínio faz para a gente? Essa é uma coisa curiosa. O domínio, eu falei que ele descreve os nossos limites, mas ele faz mais do que isso. O domínio, ele também me dá um guia para desenhar o gráfico. Eu nunca vou fazer um gráfico ou esboçar um gráfico no Paint ou desenhar um gráfico no quadro ou mesmo fazer um gráfico com transferidores, quadro, pá, tudo bonitinho, em papel milimetrado ou fazer no computador. Eu nunca vou fazer o gráfico fora do domínio. Porque o domínio é a regra. Então, ele indica para mim isso. Então, quando a gente pensa em fazer um gráfico num contexto de função matemática, nós precisamos do domínio porque o domínio vai nos dizer então os limites. Basicamente, o domínio está me dizendo que eu vou desenhar no meu eixo horizontal de zero a quatro. Tá certo? De novo, isso é uma função linear e eu poderia fazer simplesmente traçando zero e depois traçando quatro sem precisar dos intermediários. Mas nesse exemplo, eu acho muito mais didático fazer os intermediários. Agora, então, como que a coisa vai funcionar? Eu vou fazer marcações aqui no eixo y só para me adiantar, mas eu já vou explicar para vocês. Eu estou fazendo tudo sem escala e está tudo torto, mas enfim. Então, o que acontece? Eu vou voltar na minha equação para eu esboçar o meu gráfico e eu vou me perguntar em uma hora de experimento quanto de potássio essa planta absorveu? Ah, um vezes quatro dá quatro. Então, aqui vai ser quatro. Então, eu vou... Espera aí, vamos lá. Primeiro, eu vou escrever a minha legendinha. Aqui é quatro. Deixa eu colocá-la um pouquinho mais para baixo que vai ficar bonitinha. E aí, isso significa, então, que isso vai ser representado no gráfico como um ponto. Deixa eu ver se eu aumento o tamanho aqui para facilitar. Aí, isso vai ser um ponto. finjam que isso é uma bolinha. Ele está me dizendo, então, que quando eu pego a minha equação, substituo o valor de um na variável tempo, a variável potássio, ela me dá o valor quatro. E o que acontece quando eu substituo o valor dois? Ora, ela me dá o valor oito em potássio, porque dois vezes quatro dá oito. E quando eu colocar o valor três no tempo, vai ser doze, porque quatro vezes três dá doze. E, finalmente, o máximo, o limite do meu domínio aqui, eu vou ter dezesseis micromoles de potássio por centímetro quadrado quando eu tiver, então, no tempo quatro. Então, significa que cada carinha desses forma um pontinho aqui. Esses meus pontinhos estão muito tronchos e tortos, mas eu estou fazendo o melhor que eu posso. E aí, isso vai formar o quê, né, gente? Dá uma olhada. Isso forma uma reta. A função linear, ela tem esse nome, linear de linha, porque a gente vai formar uma linha reta. O meu gráfico, ele pode ser expressado, então, como uma linha reta. Eita, agora eu sou ruim de traçar linha reta, hein? Deixa eu ver se aqui do Paint... Pronto, nesse caso, eu vou tentar usar essa ferramenta, porque vai ser melhor, ó. Olha, até que meus pontos não ficaram ruins, não, hein, galera? E aí, nós temos, então, finalmente, o nosso gráfico, o nosso esboço de gráfico, tá bom? Então, eu vou copiar esse camarada e eu vou voltar para a nossa aula e eu vou, então, colocar ele aqui. Claro que ele ficou enorme, então, eu vou diminuir. E aí, nós temos, então, o nosso esboço de gráfico da nossa plantinha absorvendo o potássio seguindo essa equação. Lembrem-se que a função, ela pode ser expressa em diferentes formatos. Os formatos mais usados na matemática para expressar uma função são esse formato aqui de... Como que fala? Equação. E esse outro formato, que é o formato de gráfico. Na verdade, esse formato aqui, ele é um formato de desenho que o Marcos fez de uma forma bem tronchinha no Paint, mas a gente pode pegar aqui, por exemplo, no resumo da aula. Esse resumo, ele vai ficar disponível para vocês. Eu posso pegar o gráfico bonitinho. Esse daqui, no caso, foi feito em um gerenciador de planilhas. Então, eu poderia jogar esse gráfico para cá também nessa versão. Ó, eu posso colocar eles lado a lado, né? Eu acho que fica bacaninha. Não, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar um novo slide. Aqui está o meu esboço. E aqui está o meu gráfico formal, vamos dizer. Esse daqui, ele é todo exatinho, né? Ele seria o equivalente a você, em uma sala de aula, fazer ele usando uma régua. Deixa eu só deixar as figuras alinhadinhas, né? Fica bonito. Usando uma régua, por exemplo, com... Desculpa, usando uma régua, não. Se eu usasse um papel milimetrado e réguas, claro, aí você conseguiria fazer ele todo perfeitinho, todo exato assim. Isso é algo que eu nunca cobrei em sala de aula. Quando a gente estava na aula presencial, a gente só fazia esboço aqui. Eu, então, apresento para vocês as duas versões. Beleza? Então, aqui está. Então, recapitulando, nós temos uma função linear aqui. Ela é uma função linear simples. Ela tem, então, duas variáveis. A minha variável, que nós podemos chamar de dependente, porque é o que está variando em resposta a outra. É a minha variável K, que é a quantidade de potássio, e a variável independente, que é o tempo. Então, uma outra forma de escrever essa mesma equação seria a seguinte. Y é igual a 4 vezes X. Deixa eu deixar esse O aqui bem separado, só para não interferir muito aqui, então, na organização do slide. Por que a gente poderia usar isso? Porque na matemática, tradicionalmente, quando você não quer dar uma letra específica, para a variável que você está estudando, você usa Y para a variável dependente e X para a variável independente. Aí, na hora de descrever o domínio, bastaria eu trocar o T por X. Mas não tem problema nenhum da gente descrevê-la assim. E eu acho que para começar é a melhor forma. Por quê? Porque a gente usa letras que fazem sentido. K de potássio, T de tempo. Com o tempo, nós vamos migrar para isso daqui, porque a gente começa a uniformizar a nossa notação matemática, inclusive seguindo livros e coisas assim. Tá bom? Beleza, até aí, gente. Então, nós acabamos de escrever uma função que mostra o quanto de potássio uma planta absorve por hora. E nós fizemos isso de uma forma bastante simples. É uma função linear que é muito simples. Uma função linear especial na qual eu tenho uma única constante. Peraí, Marco, você ainda não falou isso de constante. Não, não falei. Mas deixa eu adiantar para vocês que a constante é 4. Por que 4 é uma constante? Porque ele não muda nessa equação. Nessa situação, desse experimento, naquelas condições que o autor plantou o milho e mediu a quantidade de potássio, a plantinha absorvia dentro do domínio da função sempre 4 micromoles de potássio por hora. Sempre 4. Sempre 4. 4 é constante. 4 não muda. X e Y são variáveis. A quantidade de potássio depende do tempo. E o tempo, ele é o tempo. Ele vai depender do relógio, de quando eu vou marcar. Olha, faz meia hora que ela está absorvendo. Então, o T vale 0,5. Olha, fazem duas horas que ela está absorvendo. O T é igual a 2. Então, X e Y, que no caso são K e T, são variáveis. O 4 é uma constante. Nesse exemplo, ela não muda. Se eu fizer um outro experimento com essa planta em uma outra condição, o que vai mudar? Quem vai mudar é a constante. Porque na outra condição, se eu, por exemplo, observar o quanto de potássio essa planta absorve quando ela está no escuro. Aí, essa quantidade de potássio pode não mais ser 4. Ela pode ser diferente, porque as condições agora que estão no escuro, ela não está mais sob iluminação, podem mudar. Na verdade, é exatamente isso que foi feito no experimento. E eu vou mostrar para vocês na sequência. Eu preciso beber uma água. Isso faz com que eu edite o vídeo aqui rapidão, dando uma pausa. Beleza? Então, a gente segue já. Valeu! Beleza! Vamos, então, continuar. Tá bom? Então, eu falei que, na sequência do experimento, vamos lá, eu vou copiar aqui, vou colar aqui, nós temos esse, nós tivemos primeiro esse experimento no qual a folha absorve 4 micromoles de potássio, um experimento realizado ao longo de 4 horas. em outras condições no escuro, ou seja, mesmo tipo de planta, tudo igual, exceto pelo fato de que ela não estava iluminada, absorve apenas 2,8 micromoles por hora. Ou seja, é uma repetição do mesmo experimento dentro do mesmo domínio, tudo igual. Só que no escuro acontece isso. Então, o que vai acontecer agora? Nós ainda temos a nossa constante, né? Deixa eu pegar isso daqui e reformular. E vou colocar aqui no experimento original. e a gente vai ter uma condição diferente, então, no experimento no escuro. K igual a 2,8 vezes T no experimento feito no escuro. Beleza? O formato segue o mesmo. O que mudou? Mudou a constante. Então, olha que interessante. Um formato geral da função linear desta função linear simples. Por que eu estou dando esse nome? Eu quero deixar claro que não existe um termo técnico, função linear simples, tá bom? Esse formato geral é Y é igual a A vezes X. Ou seja, Y e X são as minhas variáveis e A é a minha constante. O que o A significa? No nosso exemplo acima, A significa quanto de potássio a planta absorve por hora. O que o A significa de uma forma um tanto mais global? Ele significa o quanto que o Y muda em relação ao X. em essência é isso. É um pouquinho mais do que isso dependendo do ângulo, não, vamos dizer, dependendo da forma como você está olhando para a função. Dizer que o A é o quanto que o Y muda em relação ao X está perfeitamente correto, mas se você pensar também em gráfico, o A ele vai definir a inclinação dessa reta, na verdade. Já parou para pensar nisso? Imagina se você está aqui, você tem esse gráfico, o primeiro gráfico que eu desenhei. Deixa eu voltar para o meu gráfico aqui do Paint. E aí nesse gráfico eu tenho então a quantidade de potássio que a planta está absorvendo ao longo do tempo. E essa linha aqui ela mostra o experimento no claro, o experimento sob iluminação. Só que aí agora eu vou usar o mesmo sistema de eixos para desenhar um segundo gráfico que é o quanto que essa planta absorve de potássio quando ela está no escuro. Aí eu vou ter que fazer novas marcações e nesse meu esboço eu não vou fazer não. Eu só vou dar uma ideia para vocês. Olha, com uma hora ela absorveu quanto? 2,8. Sendo que a planta que estava no claro absorveu 4. Então esse ponto ele vai estar mais para baixo aqui, né? E com duas horas? Ora, vai ser 2,8 vezes 2 que dá 5,6. Enquanto a plantinha que estava no claro ela absorveu 8. Imagina que fosse quase uma corrida. eu tivesse o meu laboratório dividido em dois metade está escuro metade está claro tem uma parede no meio para, né? Funcionar. Uma planta está no claro a outra está no escuro os dois experimentos começaram exatamente ao mesmo tempo. Aí tá, tá, tá. Competição quanto de potássio cada uma está absorvendo. O que vai acontecer é que a plantinha que está no escuro fica cada vez mais para trás. Ela começa absorvendo 2,8 depois com uma hora isso é 5,6 com 3 horas deixa eu tentar fazer a conta eu posso ter errado 5,6 7,6 8,4 será que é isso? Eu acho que é eu posso estar totalmente enganado na minha conta de cabeça mas o que importa é que ela vai ficando cada vez mais para trás por quê? Porque graficamente falando o valor de A essa constante A esse multiplicador quanto que o Y varia em relação ao X ele define a inclinação da reta no total essa planta do 2,8 quando for 4 ela vai ter absorvido vamos lá 8 que é 2 vezes 4 tá depois o 0,8 vezes 4 1,6 3,2 11 vírgula alguma coisinha então ela provavelmente aqui no final vai estar mais ou menos aqui ó e aí essa é a minha plantinha então no escuro tá certo? vamos lá deixa eu só colocar aqui aí eu posso voltar aqui e eu posso pegar essa minha nova imagenzinha e levar ela para o nosso slide então quando a gente vai para o nosso slide no escuro eu vou deixar ele como uma tipo uma miniatura aqui no cantinho porque depois eu vou colocar a versão maior tá bom? mas está aqui uma tipo miniatura no cantinho para falar então o que está acontecendo conseguiram sacar? então essa minha constante A se a gente for pegar um termo lá da geometria a gente vai dizer que o A é o coeficiente angular ele define então o grau de inclinação da minha reta quanto maior o A mais o Y cresce em relação ao X pensando no A positivo depois a gente pensa no A negativo não precisa complicar isso agora se a gente pensa em qualquer valor de A maior do que zero quanto maior o A maior a inclinação digamos que eu tivesse agora um terceiro experimento que é uma versão sei lá transgênica dessa planta que foi criada para absorver muito mais potássio aí de repente ela absorve 7 micromoles por hora aí eu teria se eu fosse traçar no gráfico um gráfico com uma inclinação ainda maior porque ia ser os valores ali ia ser 7 depois ia ser 14 depois ia ser 21 depois ia ser 28 dentro do mesmo domínio por exemplo de 4 horas então se a gente quiser a gente pode aqui comparar os nossos gráficos de uma maneira mais formalzinha mais bonitinha pegando daqui vou pegar essa versão olha que bonitinho né esse daqui já é o gráfico todo feito com precisão então eu vou deixar ele aqui para baixo para a gente para vocês poderem então visualizar isso com clareza tá então vamos lá essa nossa função linear simples gente o tempo inteiro estava 1 função linear simples ai não tá peraí depois quando eu der o próximo intervalo eu corrijo tudo aí quando vocês irem no final já vai estar tudo corrigido essa nossa função linear simples então ela vai ser assim este caso mais simples opa de função linear segue o formato x y é a variável independente aquilo que eu estou opa estudando x é a variável independente aquilo que afeta o y no caso é o tempo é a passagem do tempo que determina quanto de potássio a planta absorveu a é uma constante que determina o quanto o y varia em resposta ao x também é o coeficiente angular da reta gente para quem escuta termos da geometria e começa a tremer de medo relaxa o a o que importa para você entender é que ele determina o quanto que o y varia em relação ao x vamos rebobinar e pensar na aula passada lembra da aula passada o número de espécies endêmicas ele aumenta conforme a distância da ilha para o continente agora eu já esqueci dos valores que a gente usou mas o valor que multiplicava a distância era o nosso a era a nossa constante e ele tinha o mesmo significado o quanto que o y varia em resposta ao x quando você tem um contexto você pode descrever o a na forma de um contexto nesse contexto da nossa plantinha o a significa o quanto de potássio a planta absorve por hora se eu fizer mil experimentos diferentes em condições diferentes com essa mesma planta eu sempre posso ter um valor de a diferente para cada condição dessa então o a ele descreve um cenário naquela condição aquela espécie de planta com aquela quantidade de adubo naquele laboratório com aquelas condições ele me dá um a nesse valor agora quando eu fecho nesse cenário o a não muda ele é aquele valor ele não muda desde que eu respeite vamos voltar aqui atrás o domínio da função quando eu estabeleço o domínio uma outra forma de eu ler esse domínio é dizer que aquele valor de a ele vale para isso enquanto eu tiver o tempo entre 0 e 4 o a vale 4 não confunda o 4 máximo do 4 que é a constante é uma mera coincidência se a gente pegar o 2,8 que é no escuro vale a mesma coisa entre 0 e 4 o a vale 2,8 quando a planta está no escuro e é sempre 2,8 por isso que ele recebe esse nome de constante o valor de x e o valor de y ele é variável por isso que a gente chama ela de variáveis ou seja eu pergunto qual é o valor de y quando x vale 2 horas aí eu ponho 2 vezes 4 que vai dar 8 o meu y e assim por diante tudo bem então essa é a lógica geral de uma função linear de uma função linear simples e por que que agora então agora a gente vai dar mais um pulinho por que que a gente está falando que isso é uma função linear simples a gente está falando que isso é uma função linear simples porque ela é um caso especial na qual eu só estou olhando para uma constante que é a constante a para quem já se lembrou um pouquinho aí da matemática do ensino médio talvez vocês se lembrem que a função linear ela tem duas constantes uma a e uma b e agora a gente vai falar da b e como que a gente vai falar da b eu acho que a melhor forma da gente falar da b é a gente construir um novo exemplo um novo exemplo simples vamos pensar de novo numa plantinha em laboratório mas vamos dizer que agora a gente não está ao longo de um período de 4 horas medindo a quantidade de potássio que ela absorveu vamos dizer que a gente está medindo o crescimento dela ao longo de alguns dias e aí nós vamos simplificar esse crescimento e pensar que ela cresce um número de centímetros por dia e que esse número ele é sempre o mesmo ela cresce aquele número de centímetros por dia tá bom só que aí vocês vão ver que y é igual a a vezes x está faltando uma pecinha para descrever esse cenário então deixa eu criar um novo slide e a gente segue para isso então opa 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 eu acho que eu perdi a conexão então deixa eu pausar o vídeo e aí eu volto para verificar o que aconteceu com a minha conexão e de quebra eu corrijo a coisinha que ficou errada nos títulos dos slides beleza então bora volto num segundo vocês vão piscar e eu vou ter voltado beleza conexão reestabelecida aproveitei para corrigir todos os um função linear e agora a gente vai apresentar uma função linear geral ou seja a gente vai apresentar a função linear tá bom só que aí nós vamos começar com um exemplo claro e aí vamos começar aqui com mais uma plantinha tá bom mais uma plantinha essa vai ser totalmente hipotética o experimento anterior ele se vocês verificarem no livro do Bachelet a referência bibliográfica dele eu vou colocar na descrição da aula eu já mencionei vocês vão ver que é o experimento que foi feito e tudo mais então tem lá a indicação de quem é o autor etc tá bom pra quem tiver curiosidade de ir nesse nível de profundidade aqui eu vou inventar então imagine uma plantinha de 10 centímetros de altura ela ela foi mantida em laboratório em condições controladas e cresceu 2 centímetros por dia até um total de 5 dias de experimento então o que que eu estou dando pra vocês eu estou dando na mão de vocês tudo que a função tem eu estou dizendo que a minha variável dependente é a altura da plantinha é isso que eu quero estudar eu estou dizendo que a minha variável independente é novamente o tempo só que neste exemplo é o tempo em dias e eu estou dizendo pra vocês mais duas coisas não três coisas deixa eu começar pela última eu estou dizendo que o domínio da função é de 5 dias ou seja o tempo medido aqui vai ser de 0 até 5 ele começa no 0 começou o experimento pá e ele vai no máximo até 5 5 dias tudo bem agora o que que são as outras duas coisas que eu estou dizendo e essa é a novidade por isso que são duas constantes na função linear porque eu estou dizendo duas coisas eu estou dizendo que essa planta ela cresce 2 centímetros por dia tá bom essa é a minha constante A do caso anterior no caso ali da plantinha da outra plantinha ela absorvia 4 micromoles por hora no claro 2,8 micromoles por hora no escuro essa plantinha aqui ela cresce 2 centímetros por dia naquela condição experimental só que eu te dei eu dei pra vocês mais uma informação a informação de que essa plantinha ela tem 10 centímetros de altura ela começa com 10 centímetros de altura o valor inicial essa é a expressão chave o valor inicial é de 10 centímetros de altura ou seja quando eu for descrever a equação vamos lá vamos lá eu vou descrever assim essa plantinha o tamanho dela eu vou chamar de y a partir de agora eu vou usar y sempre que eu tiver a minha variável dependente independente do que ela significar eu vou usar a letra y porque isso é um padrão muito comum na matemática e na medida que vocês pegarem material de estudo pra ler é isso que vocês vão encontrar então a gente se acostuma com isso tá bom e ela cresce 2 centímetros por dia ou seja o tamanho dela vai ser afetado ele vai variar em 2 centímetros por dia então no primeiro dia ela cresceu 2 centímetros no segundo dia ela cresceu 4 centímetros no terceiro dia ela cresceu 6 centímetros no quarto dia ela cresceu 8 e finalmente no quinto dia que é o último do experimento ela cresceu 10 centímetros só que ela não tinha tamanho 0 primeiro porque não existe uma planta de tamanho 0 não é verdade? eu poderia abstrair? poderia se eu estivesse fazendo um experimento de uma planta a partir do momento que ela ainda é uma semente eu poderia dizer que no tempo 0 o tamanho é 0 e aí depois que ela brotar e tiver algum tamanho a ser medido eu meço e aí eu começo continuo a partir daí mas é uma abstração mesmo uma semente ela tem tamanho não é verdade? então a minha planta ela não tem um tamanho 0 em nenhum momento do tempo ela começa com 10 centímetros então olha que truque fácil basta eu dizer que ela é 2 vezes x mais 10 isso segue um formato geral de y é igual a ax mais b o a é o quanto que o x varia não o quanto que o y varia em relação ao x o quanto que o y varia em resposta ao x o quanto de potássio absorve por hora o quanto de crescimento eu tenho por dia e o que que é o meu b? o meu b é o meu valor inicial o meu ponto de partida a planta tinha 10 centímetros a partir daí ela aumenta então no dia 1 ela vai ter 12 porque é 10 mais 2 vezes 1 que vai dar 12 no segundo dia ela vai ter 14 centímetros e assim por diante a qualquer momento você pode pegar essa equação e você pode dizer então qual é o tamanho da planta num determinado momento qual é o tamanho dela depois de 3 dias e meio 3 dias e 12 horas 3 dias e meio seria 3,5 3,5 vezes 2 dá 7 então o tamanho dela seria 17 centímetros após 3 dias e meio de crescimento então vamos descrever bem aqui a nossa função onde y é o tamanho da planta não, altura vamos ser específicos tamanho não é uma variável é uma coisa muito vaga a altura é uma coisa que eu meço da planta em centímetros x é o número de dias do experimento 2 é a constante A que determina nesse exemplo vamos lutar o quanto a planta cresce por dia 10 opa é a constante B que determina o valor o tamanho a altura a altura inicial da planta legal? faz sentido? então se a gente quiser formalizar isso mais um pouquinho nós vamos dizer então que é isso e que o domínio da função é D igual a x tal que zero opa eu vou pegar o menor igual lá de cima está aqui vou lá para baixo para menor igual a x menor igual a 5 opa eu não tinha fechado né aberto aqui as chaves está aqui então a minha função e o domínio dela e aí eu posso traçar um gráfico para ela e eu posso se quiser esboçar um gráfico aqui também por que não né eu posso esboçar um gráfico parecido com o tipo de esboço que eu fiz antes ai meu Deus do céu deixa eu fazer um esboço um pouquinho menos tosco usando linhas né eu acho que fica válido ó está aqui o meu eixo x y desculpa é que aqui eu vou ter que já sei eu faço depois eu movo pronto aí eu movo para cá está aqui o meu gráfico beleza aí nesse meu gráfico eu vou ter então os marcadores aqui de tempo o tempo vai começar aqui no zero depois eu vou ter o 1 eu vou ter o 2 eu vou ter o 3 eu vou ter o 4 não isso não está bonito não deixa eu voltar estou dando o ctrl z viu gente ah não o zero eu podia ter deixado eu vou ter o 1 o 2 o 3 o 4 e o 5 só que agora vocês vão ver que eu vou fazer uma malandragem tá mas vamos lá vamos colocar os nomes aqui aqui é o tempo em dias vou até escrever com um nomezinho completo tá bom eu vou deixar aqui a marcação do 5 tá porque ela representa o meu máximo e eu vou deixar aqui a marcação do 0 é eu não vou escrever aqui o 1 2 o 3 e o 4 só por uma questão de simplicidade nesse meu esboço agora eu tenho outra coisa que eu já tenho que colocar aqui no meu gráfico o tamanho inicial dela essa planta começa com 10 centímetros vocês vão ver que o fato da gente ter o valor de B vai afetar de onde a linha sai isso vai ser uma coisa bem interessante quando a gente tá aqui ó vocês estão vendo que o gráfico ele tá sempre saindo do 0 0 é o que na geometria a gente chama de origem agora vai ser diferente o gráfico ele vai sair do tamanho inicial que a planta tem porque se ela começa com aquele tamanho então a minha linha vai partir daí e aí qual que é a parte então interessante é vocês saberem que vamos lá deixa eu só colocar o nome aqui altura em centímetros eu vou deixar ele meio que aqui em cima tá bom é vocês saberem que esse valor de B também traçando o paralelo com a geometria ele é o intercepto ele é o ponto no qual a reta toca o eixo Y pra quem gosta de geometria A é coeficiente angular B é intercepto pra quem tem horror a geometria não se preocupe com isso A é o quanto que o Y varia em relação ao X nesse exemplo quanto que a plantinha cresce por dia e o B é o tamanho inicial a altura é o valor inicial em termos genéricos aqui é a altura inicial da minha plantinha e agora eu vou fazer um truque não é um truque na verdade vou fazer algo que pode ser feito matematicamente falando no lugar de traçar todos os pontos eu vou traçar um primeiro ponto e um último qual é o primeiro ponto é quando a gente está no começo do experimento ou seja T igual a zero qual é o tamanho da planta eu já até desenhei aqui no gráfico é esse tamanho 10 eu estou fazendo um pontinho aqui estou rabiscando agora quando eu estou no máximo do meu experimento o meu domínio é X menor ou igual a 5 ou seja o tempo máximo que é o quinto dia qual é o tamanho da planta ora olhem para a equação não essa mas essa tempo igual a 5 é X igual a 5 5 vezes 2 dá 10 10 mais 10 dá 20 então essa planta ela ao quinto dia vai ter 20 centímetros então eu vou escrever opa o 20 aqui 20 e aí eu vou colocar ele aqui então o que vai acontecer agora ora o que vai acontecer é que no tempo 5 opa deixa eu aumentar o tamanho que fica melhor o tamanho dela então é 20 centímetros então agora eu posso fazer isso daqui a minha reta agora é essa está vendo ela sai não está errado bom ela sai daqui e ela vem até aqui porque a planta começa com 10 centímetros e ela atinge 20 centímetros após 5 dias o que que eu estou querendo contar para vocês nesse momento que eu estou não apenas fazendo um novo esboço de gráfico mas eu estou usando apenas dois valores eu estou querendo falar para vocês de uma propriedade da função linear para eu desenhar o gráfico de forma correta eu só preciso de dois valores então usualmente para a gente fazer um esboço desses o que que a gente faz a gente vai no primeiro valor e no último valor do nosso domínio essa é a maneira provavelmente mais prática da gente trabalhar então com esse gráfico ó tá aqui bonitinho peraí peraí eu vou diminuir ele só mais um pequeno e tá aqui o nosso gráfico ou seja na função linear geral vamos lá eu vou agora então fazer mais um slide a forma geral da função linear é y igual a ax mais b e nessa forma geral o que que acontece y é a variável isso a gente já sabe dependente x é a variável independente eu não vou dar aquela explicação mais longa porque ela já estava antes só que agora vem a parte legal a determina ó é a constante que determina o quanto y varia em relação ao x b é a constante que determina o valor inicial inicial de y ou seja qual o y quando x é igual a zero é isso que a gente está fazendo beleza se essa abstração é confusa você volta e olha de novo por que que eu estou falando que a e b são constantes porque nesse exemplo que eu descrevi eles não mudam eu disse a planta tem 10 centímetros ela cresce 2 centímetros por dia ou seja a vale 2 que são os 2 centímetros por dia b vale 10 porque são esses 10 centímetros de valor inicial se você quiser gente numa equação se você tem uma soma né 2x mais 10 eu posso inverter a ordem para ela ficar levemente mais intuitiva quando você pensa no problema eu gosto de um caso como esse escrever assim ó y é igual a 10 mais 2 vezes x por que que isso fica mais legal em algum sentido isso fica mais legal no sentido acho que sem o espaço fica melhor né eu vou deixar assim daqui para frente tá é isso fica um pouquinho mais legal por causa da forma como você lê o tamanho da planta é 10 mais duas vezes o número de dias que ela cresceu olha como é fácil de traduzir essa equação para o português né o tamanho da planta é 10 centímetros mais 2 centímetros para cada dia que ela cresceu se ela cresceu 3 dias é 10 mais 6 que dá 16 se ela cresceu 5 dias que é o tempo do meu experimento ela tem 20 centímetros que é 10 centímetros mais 10 centímetros e assim por diante claro que provavelmente no mundo real uma planta não cresce sempre a mesma quantidade ela provavelmente cresce em termos proporcionais mas a gente não tá vendo isso a gente tá olhando pra função linear por isso eu tô super simplificando a minha questão o fato é que na natureza na biologia muitas coisas elas funcionam de forma linear dentro de certos contextos específicos ou elas se aproximam tanto de uma forma linear que a gente consegue usar a função linear pra descrever um fenômeno mesmo que não seja com total exatidão mas com uma aproximação bem razoável e aí nós temos então esse uso eu vou colocar em negrito aqui pra dar um destaque eu vou tirar os espaços aqui da operação de multiplicação pra ficar muito clara pra gente nós temos então esse uso geral da nossa função linear beleza? e aí gente em essência é isso tudo que a gente faz aqui pra frente seria mero desenvolvimento em cima desse conceito dessa ideia geral da função linear que eu posso trazer pra vocês eu tô aqui decidindo no momento da gravação ah, vocês estão me vendo decidir se eu vou fazer tudo a partir de uma aula só ou se eu lanço essa aula como duas partes pra simplesmente simplificar pra vocês eu vou ficar com essa opção até porque aí eu lanço mais rápido pra vocês disponibilizam mais rápido a aula beleza? então nessa primeira parte da aula nós tivemos então essa visão do que é a função linear como que a função linear pode servir pra descrever fenômenos biológicos até porque nós descrevemos ela dentro de exemplos né exemplos da biologia o que que a gente vai fazer na segunda parte da aula que depois eu vou gravar e trazer pra vocês a segunda parte da aula eu vou só destrinchar um pouquinho alguns pequenos detalhes de como que a gente trabalha mesmo calculando coisas por exemplo a partir de uma situação problema como eu descrevo uma função linear que descreve aquela situação problema e assim por diante eu vou fazer isso depois e eu vou encerrar essa primeira parte da aula aqui beleza? gente eu vou pedir um favorzinho pra vocês é um feedback tá eu gravei essa aula construindo os slides eu pessoalmente gosto de poder fazer isso ou pelo menos nessa aula eu gostei porque isso faz com que eu tenha uma aproximação muito maior com uma aula que eu estou fazendo numa sala em um quadro eu quero dizer o que eu quero perguntar pra vocês o que que vocês acham se em uma aula como essa que tem um desenvolvimento se faz sentido eu trabalhar ela assim ou se vocês achariam que era melhor eu simplesmente construir todos os slides e ir explicando passo a passo eu quero ouvir um pouquinho de vocês pra sentir a opinião então se vocês animarem comentem ali pra mim tá bom? belezinha? então é isso aí galera um abração essa aula em si ela encerra o vídeo mas ela vai ter uma segunda parte um segundo vídeo que ainda é aula 3 tá bom? funções lineares beleza? então tá joia pessoal grande abraço e até a próxima parte da aula valeu!